Olha, como prometido, a equipe da TV Web Guarani veio até aqui a 78ª Zona Eleitoral do município de Horizonte, porque neste momento está sendo realizado o Lacre das Urnas para as Eleições 2016. E a nossa equipe veio aqui justamente conferir, juntamente com toda a equipe do cartório eleitoral. Vem comigo. Como nós combinamos aqui com a doutora Débora Cavalcante, juiz eleitoral da 78ª Zona Eleitoral que compreende o município de Horizonte, viemos aqui acompanhar o Lacre das Urnas para as Eleições 2016, doutora. O que podemos relatar? Hoje um trabalho sendo feito e para que a eleição transcorra normalmente. Bom dia. Bom dia. Uma parte importante do nosso trabalho está sendo feito hoje, que é a carga das urnas. Cada urna vai receber a sua sessão, cada urna vai receber os dados dos eleitores que vão votar naquela urna. A urna, depois de receber esses dados com o programa, com os eleitores e os candidatos, ela é lacrada, nada mais entra nesse programa e a lei é identificada. Ela vai com o destino certo, endereço para aquela sessão eleitoral, só é aberta novamente no dia da votação. Da apuração, né? Da votação, o eleitor usar. Doutora, no caso aqui, quantas urnas são solicitadas, são requisitadas, são colocadas assim para votação? Cada sessão eleitoral tem uma urna, nós temos 151 sessões, então são 151 urnas que vão receber o flash, vão receber o programa, vão ter cada tecladinha testado, cada fio, cada luzinha. Hoje ela é totalmente testada pelo TRE e a gente vê que está tudo funcionando antes de ir para a caixa. E a gente tem mais urnas de contingência, caso aconteça a hipótese remota de uma urna falhar, a gente tem urnas em contingência aqui para uma substituição emergencial. E aí nesse caso a gente faz a carga para a sessão que necessitar, essas urnas ficam aqui sem carga nenhuma e aí ela é preparada no hipótese emergencial. Uma perguntinha, já aconteceu, doutora, assim, de falhar uma urna dessa segunda eleição? Não, nunca aconteceu. Só precaução? Comigo não, assim, nos 20 anos de justiça eleitoral informatizada, né, faz 20 anos que o Brasil usa a urna eletrônica, deve ter acontecido. Eu tenho muita sorte, sou pé quente, nas minhas sessões não. Agora esperar que o pleito transcorra normalmente, doutora, que com certeza, né, os candidatos se comportem de maneira correta para que não haja nenhum problema. Olha, a justiça eleitoral está de olho e a gente está fazendo a nossa parte. Nós somos, vamos ter 604 mesários, somos mais de 50 pessoas no apoio, agora até o dia da eleição está todo mundo, o cartório eleitoral funcionando direto, de plantão. E a carga começou, já vai estar tudo daqui a pouco lacradinho, vocês podem ver, já assinado, já preparado. Vamos lá, convidar o eleitor para ir votar, para a gente se encontrar no dia 2 de outubro. Doutora, é impossível, se precisar, quantas pessoas são englobadas numa eleição como essa, né? Entre voluntários e cedidos e tudo, olha, em Horizonte a gente deve ter um exército aí de umas 800 pessoas envolvidas, entre servidor, motorista, voluntário, desde a dona Aparecida que ajuda a gente aqui com um cafezinho para a gente acordar quando está muito cansado, até mesmo quem vai nas rotas coletando material, deve ser mais ou menos isso. Só mesários são 604, né? Imagina aí com o pessoal de apoio que a gente requisita para fazer o resto do trabalho. O dia a dia do cartório eleitoral, isso aqui, passa a ser uma família em si, né? Dado ao trabalho, né? Que requer muita atenção e com certeza a gente nota assim com o pessoal aqui, num médio esforço para sempre trazer o que há de melhor para o eleitorado. Tem que funcionar e tem prazo para estar pronto, né? A gente tem, no dia da eleição tem que estar tudo feito, tudo funcionando e todo mundo aqui tem esse compromisso. Ainda bem, a justiça eleitoral, ela funciona com essa finalidade específica. A gente acha que não e na cabeça do eleitor demora para ter eleição, mas a gente tem eleição a cada dois anos. Então a gente passa um ano preparando a eleição do ano seguinte, porque a gente tem eleição municipal nos anos agora, aí ano que vem não tem, no outro ano já tem a eleição geral. Então a gente tem que ter uma equipe realmente preparada. Só para reforçar, doutora, dia 2 de outubro, de que horas a que horas o eleitor já dá direito à votação? Começa às 8 da manhã até às 17 horas, ele tem que estar pelo menos na fila da sessão eleitoral dele. Não deixa para entrar no local de votação às 17 horas porque o portão vai estar fechado. Então às 17 horas ele já tem que estar no local de votação e na fila para ele receber pelo menos a senha e ter o seu documento de identificação recolhido. O eleitor tem de comparecer com um documento com foto. Por favor, eleitores, não é só o título. Não adianta ir com o título e a certidão de nascimento ou de casamento. É um documento oficial com foto. E aí sim, não precisa nem levar o título e vai na sua sessão eleitoral que você vai ser identificado biometricamente. Doutora, e alguém, algum eleitor no município de Horizonte que não realizou o recadastramento? É, o recadastramento ele acabou seis meses antes do pleito. E nós fizemos uma campanha intensa notificando desde novembro do ano passado, ia ser até março, foi prorrogado. Colocamos urnas inclusive no ginásio, atendemos 48.561 eleitores. O eleitor que não veio no recadastramento, ele não está no cadastro eleitoral. Ele teve o seu título cancelado. Ele não votará nessa eleição. Para ele votar, ele precisa esperar o cadastro eleitoral reabrir e fazer um novo alistamento com comprovação de domicílio eleitoral, um documento com foto, um documento válido. Porque a obrigação do eleitor foi de se recadastrar para a gente escolher os dados biométricos. Nenhuma urna do município de Horizonte vai funcionar sem biometria. Nós teremos a biometria funcionando em 100% das sessões eleitorais aqui. Então se você não participou do recadastramento, você não é mais eleitor do município de Horizonte. Mas assim, vou te falar, foi uma campanha intensa. A gente teve um comparecimento maciço. O número de eleitores que não compareceu deve realmente corresponder a pessoas que se mudaram ou que faleceram ou que já não tem interesse de votar em Horizonte porque residem ou trabalham em outro município. Estou bem tranquila com isso. Estou num levantamento preciso sobre o número de eleitorados. Exatamente. O recadastramento também tem essa importância de a gente verificar quem efetivamente tem aquele domicílio eleitoral e tem o direito de votar naquela sessão. Então isso foi uma coisa muito providencial para o município. A gente colocou o nosso cadastro em dia. Quem não participou do recadastramento é porque não é eleitor, não quis ser e não compareceu. Houve um prazo muito amplo e uma divulgação muito intensa para isso. Obrigado. Agora sim, doutora Débora Cavalcante, pelas informações. Com imagens de Lucia Costa e Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.